Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HJTRD, e eu cortei as minhas unhas. Eu nunca imaginei que eu começaria um vídeo aqui do canal com essas palavras, ainda mais falando tão sério e com as unhas tão curtas. Mas foi o que aconteceu. Hoje eu vou contar pra vocês sobre elas, vou contar o porquê que eu tive que cortar as minhas unhas, porquê que elas estão curtas assim, porquê que elas estão em outro formato. Vou clarificar o porquê houve um hiato de vídeos de unhas aqui no canal, e qual vai ser o futuro dos vídeos de unhas aqui no canal. Então, se você já quiser conferir o vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, e claro, continue assistindo. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é, calma, vamos elaborar aqui a história, vamos explicar o que aconteceu, e respira fundo aí. Bom, antes de eu poder dizer pra vocês o porquê eu cortei as minhas unhas, eu preciso fazer uma linha temporal pra explicar, principalmente pra quem não acompanhou tudo o que aconteceu. Como vocês sabem, no final do ano passado eu participei de um reality show, e como eu disse lá e também nas minhas redes sociais, eu optei por blindar as minhas unhas antes de ir pras gravações. Eu decidi fazer isso porque na época que eu estivesse gravando o programa, eu queria muito que as minhas unhas estivessem impecáveis durante todo o programa, e foi isso que aconteceu, né? E eu também tava receoso de que alguma unha minha quebrasse ou trincasse durante as gravações, até porque eu não sabia se eu ia poder manter, não sabia se eu ia ter tempo, né, de ter todos os meus cuidados que eu tenho no meu dia a dia aqui, na minha rotina. Então, por isso, eu optei por fazer a blindagem de unhas lá naquela época por cima das minhas unhas naturais. Isso eu falei no programa, falei nas minhas redes sociais aqui no canal, acho que falei no Instagram também, então todo mundo já sabia, só que eu nunca mais falei sobre isso. A blindagem protetora, ela funciona como uma camada que vai proteger a sua unha natural, porque vai sempre ter um gel por cima dela, né? Então ela vai diminuir o impacto, vai diminuir as chances dela rachar ou então trincar quando tiver uma batida, e entre outras coisas, e eu digo protetora, entre aspas, porque pra proteger, basicamente, ela tem que danificar a sua unha primeiro. Antes do procedimento acontecer, é usado uma broca pra lixar a parte superficial das suas unhas e deixar a superfície porosa, porque só assim o gel que vem depois conseguiria aderir nas suas unhas, e se você não fizer isso, o gel ia cair depois e aí não ia blindar nada, ia ser inútil. Quando eu fiz o procedimento de blindagem lá em setembro do ano passado, eu sabia que eu iria danificar as minhas unhas pra colocar e também pra eventualmente tirar a blindagem. Então tudo que eu fiz, eu fiz sabendo das consequências que eu poderia correr, e corri e tomei todas as consequências mesmo. Só que naquela época eu tive que colocar na balança o que ia valer mais a pena pra mim, será garantir de que as minhas unhas não iam quebrar durante o programa, ou será aceitar a consequência de que eu ia ter que danificar as minhas unhas pra colocar a blindagem e possivelmente pra retirar ia danificar mais ainda e ia correr o risco de quebrar as minhas unhas. Acabou que o risco que eu tomei foi o segundo, como vocês bem sabem. Em outubro, se eu não me engano, eu marquei a retirada da blindagem, e o procedimento não anda tão longe da aplicação. Assim como eu falei pra vocês que pra aplicar você tem que lixar a borda da sua unha, na remoção você tem que colocar alguns químicos pra tirar a parte superficial do gel, só que não tira 100%, acaba indo pra broca também pra tirar o restante do gel, e infelizmente é praticamente impossível tirar completamente o gel sem danificar mesmo que leve e superficialmente as suas unhas, e antes disso elas também já estavam danificadinhas. O que eu quero explicar pra vocês é que tudo que eu fiz, eu fiz sabendo, tá? Eu não tô culpando o procedimento, não tô culpando o profissional nenhum, até porque existem profissionais que vão danificar menos, existem profissionais que vão danificar mais, mas o que importa é saber que tem que danificar um pouquinho, tem que deixar um pouco porosa, não tem o que fazer, e eu fiz sabendo, gente, eu não tô culpando ninguém além de mim mesmo, né? Tô só explicando aqui o que que aconteceu. E eu, de fato, não tinha interesse em manter gel nas minhas unhas por muito tempo, né? Mas naquele período específico das gravações, eu precisava porque eu queria as minhas unhas protegidas, sem risco de quebrar. Como vocês que me acompanham aqui sabem, vocês sabem que a minha unha natural sempre foi grossinha, né? Lisinha e muito resistente, e a partir do momento que eu tirei, elas estavam bem ao contrário. Elas estavam arranhadas por conta da broca, estavam muito mais finas e muito mais frágeis. Antes de tirar, eu sabia que essa era a mais provável das consequências, mas eu tinha que arrancar a casca da ferida de uma vez, né? Porque eu não podia ficar preso ao gel pra sempre. Assim como eu falei pra vocês, era uma coisa pontual, não uma coisa que eu queria pra vida inteira. Porque tem quem faça blindagem e ama, né? E sempre tá refazendo, eu não. Precisava daquilo em um momento específico e não mais depois daquilo. Foi aí que no final do ano passado eu decidi cortar as minhas unhas, né? Eu cortei elas quadradas, porém bem pequenininhas, curtas mesmo, né? Assim, bem curtas em comparação com o tamanho que elas eram antes, né? Que elas eram enormes. Só pra tentar manter elas naturais ainda, mas num tamanho menor, porque assim ia correr menos risco dela quebrar, né? Porque ela tava bem fragilizada, então eu queria manter ela pequenininha. Quanto mais curta a unha, menos chances ela tem de quebrar. O problema é que como a remoção obrigatoriamente tem a lixagem por cima da lâmina ungueal completa, a minha unha tava fragilizada desde o leito, né, gente? Que é essa partezinha aqui de baixo. Então toda a minha unha tava frágil desde o comecinho. Então é como eu falei pra vocês. Eu fiz a blindagem em setembro, tirei em outubro, e até dezembro eu tava usando as minhas unhas curtinhas, né? Porém frágeis, bem curtinhas mesmo. Inclusive o leito da minha unha já tava crescendo, né? Ele já tava se recuperando lá pela metade, mas acabou que aconteceu um acidente, né? A minha unha do dedo anelada, da mão direita, trincou bem no início da borda livre, e eu não vi outra saída a não ser cortar essa unha. E eu zerei ela completamente com um cortador. Como eu ainda tava com todas as minhas outras nove unhas mais ou menos no mesmo estado, eu não queria ter que passar pela mesma coisa de novo. Eu não queria esperar ela crescer um pouquinho, e esperar quebrar, então eu zerei todas. Foi aí que eu zerei absolutamente todas as minhas unhas e deixei elas mais curtas do que elas são aqui, inclusive, já já a gente chega nesse ponto. Mas foi nessa época que eu decidi zerar e deixar todas elas até o início da borda livre, curtinhas, 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 pra poder esperar elas se recuperarem assim como deveriam, né? Foi aí que muitas perguntas de vocês começaram a surgir se eu tinha trocado as unhas naturais por extensões em gel, porque as minhas unhas estavam muito longas e basicamente perfeitas, né? E unhas naturais são levemente tortinhas, assim como vocês sabem, como a gente já conversou no canal. Muitos perguntaram se eu troquei por extensões em gel ou então alongamentos, e a resposta é não. Durante eventos e vídeos importantes da minha carreira, que eu sei que vão ficar por muito tempo ainda na internet, do fim de 2021 e do início de 2022, eu decidi usar unhas postiças, porque dessa forma eu podia escolher uma cola bem fraquinha e colocar camadas de base entre a cola e a unha, porque aí eu não ia estar danificando diretamente, né? Quando eu tirasse, ia sair a base, mas a minha unha ia estar intacta, não era como se eu fosse, sei lá, lixar, danificar, fazer um alongamento ou coisa do tipo. E por que que eu só tô falando disso agora, basicamente em fevereiro de 2022? Porque eu não queria falar disso aqui no canal até que as minhas unhas estivessem recuperadas. Se vocês observarem aqui, as minhas unhas, elas já estão com o leito 100% recuperado, inclusive eu tenho um pouquinho de borda livre já crescendo, né, gente? Elas ainda estão no formato natural delas mesmo, porque eu ainda vou esperar elas crescerem um pouco até eu deixá-las quadradinhas do jeito que eu gosto. E eu também não queria alarmar vocês, né? Eu queria falar disso quando eu pudesse voltar a gravar vídeos de nail art e postar aqui no canal. Inclusive, se vocês observarem, houve um hiato de vídeos de nail art, né? Já faz um tempo que não tem posts de vídeo de unha aqui no canal, e o motivo era exatamente esse, e eu queria estar com as unhas recuperadas antes de falar disso tudo pra vocês. Mas agora que eu tô gravando esse vídeo, finalmente os vídeos de nail art, de esmalte e relacionado às unhas vão voltar. Inclusive, vai sair um essa semana ainda. E agora que vocês sabem que já tá tudo bem com as minhas unhas, mas eu quero adiantar que os vídeos de nail art desse canal vão ser mais diversos do que nunca. Isso porque agora vocês vão poder acompanhar o crescimento natural das minhas unhas vídeo após vídeo. E eu também posso gravar vídeos mostrando os produtos e cuidados que eu tenho com as minhas unhas agora, né? Já que é um tipo de vídeo que eu gravei pouquíssimas vezes aqui pro canal, porque eu sempre tava com as unhas já enormes. E eu acho que dá um tipo de material e conteúdo muito interessante pra vocês assistirem. Além disso, pra aqueles que não têm unhas naturais grandes, né? Como eu, no momento, não estou tendo. Eu também vou ensinar técnicas de nail art usando unhas postiças, né? Eu não vou fazer alongamento e, tipo, essas coisas e tal. Mas eu vou trazer esse material de unhas postiças aqui no canal porque é o que eu estive usando nos últimos meses e posso compartilhar com vocês agora. Inclusive, já dando um spoiler, o tutorial de nail art que sai essa semana é com unhas postiças. Então, fiquem ligados que os vídeos de unhas e nail art vão voltar. Bom, com tudo isso explicado, né? E narrado pra quem tava com alguma dúvida, pra saber por que os vídeos de unhas tinham sumido, por que se preocuparam, porque viram que eu cortei, se acharam que eu ia desistir de falar de unha. Não, gente, nada disso aconteceu. Eu acho que a gente pode finalizar esse vídeo rapidinho, só comigo mostrando, né, as minhas unhas mais de perto, dando um close-up, tirando essa esmaltação aqui que eu tô usando, que é uma coisinha bem natural e refazendo ela, na verdade, porque é super fácil. Inclusive, essa pintura é super basiquinha, gente. Eu amava usar ela lá em 2019, quando as minhas unhas estavam crescendo pra ficar grandes pela primeira vez. Então, por que não homenagear essa era, já que as minhas unhas estão crescendo pequenininhas de novo? Então, pessoal, agora com um close elas estão, né, bem de pertinho. E vamos começar removendo essa esmaltação antiga, tá? Pra isso, eu vou usar um pouquinho de óleo de banana, que não é removedor, na verdade, é um diluente de esmalte. Mas como essa esmaltação é bem simples e bem fininha, eu vou aplicar um pouquinho no algodão e com movimentos circulares eu vou começar tirando o esmalte da minha unha. Como é uma esmaltação bem naturalzinha, vocês conseguem ver que é uma leve diferença só essa esmaltação. Então, vou rapidamente ir removendo o esmalte antigo de absolutamente todas as minhas unhas e olha só a diferença entre as duas mãos, né, gente? Imediatamente, parto pra base fortalecedora de impala, né, gente? A que eu já uso e recomendo aqui no canal fazem anos, né? Vocês sabem que ela é a minha base fortalecedora favorita. É ela que fortalece as minhas unhas e mantém elas protegidas enquanto elas estão crescendo. Eu venho aplicando uma fina camada e envelopando o finalzinho de absolutamente todas as minhas unhas, né? Vocês sabem como isso é importante, né? Eu já ensinei pra vocês. E agora, partindo pra esmaltação, de fato, eu venho numa top coat da minha escolha e um esmalte branco e rosa bebê porque eu vou misturar eles, gente. Esses aí são todos de exemplo. Você pode usar os que você quiser, mas eu vou usar cinco gotinhas do rosa e duas gotinhas do branco. Vou misturar tudo dentro do vidrinho de top coat até ficar com essa aparência, gente. Um rosa bem translúcido, né? Meio leitoso. Existem esmaltes já prontos nessa tonalidade, mas eu gosto de fazer a misturinha na top coat porque já fica com acabamento, né? Você não precisa dar depois, exceto que você opte, assim como eu vou fazer mais pra frente, né? Vou mostrar pra vocês. Mas eu venho pintando de uma forma bem homogênea fazendo uma fina camada, né, gente? Espero secar. Olha aí como tá o efeito. E eu gosto de fazer uma segunda camada, assim, como vocês estão vendo aí na tela, gente. Eu acho que o efeito fica mais interessante do que uma camada apenas. Uma camada fica muito natural pro meu gosto. Eu gosto de duas camadinhas, né? Aí tá a diferença pra vocês escolherem. Por fim, pras unhas não ficarem exatamente iguais que estavam no começo do vídeo, eu tô usando a cobertura extra fosca, né? Pra fosquear essas unhas, deixar elas mates, só pra deixar o efeito mais natural ainda. E também em um jeitinho diferente. Eu acho que fica bem legal pra essa proposta de unhazinhas mais naturais, elas matificadas, né, gente? Como vocês podem observar o efeito. E basicamente, esse é o resultado final da esmaltação do vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Então é isso. Se você gostou de saber o porquê que as minhas unhas estão curtas, o que que tinha acontecido, porquê que havia esse ato nos vídeos de unhas aqui do canal, já vai deixando o seu like aqui embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, unhas! Agora eu posso dizer que tem vídeo de unhas de novo aqui no canal. E beleza. Considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou o arroba gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos que nem sempre chegam aqui no meu canal no YouTube. Por isso, pra ter um 360 do meu conteúdo, você tem que me seguir por lá também. Tudo em arroba gajotrd. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho